Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Foram dias de domingo, voltando para casa eu parei O trânsito tava parado e do teu lado avistei Sei que era ela, que mulher linda, aquela como uma cinderela, eu não acreditei Mas você tava do lado dela sentada, eu fiquei apavorado e nem me aproximei Vou ver dizer que não se lembra dela, o telefone e o endereço dela Você lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Você lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Bob Marketing, Produções, qualidade 100% digital Foram dias de domingo, voltando para casa eu parei O trânsito tava parado e do teu lado avistei Sei que era ela, que mulher linda, aquela como uma cinderela, eu não acreditei Mas você tava do lado dela sentada, eu fiquei apavorado e nem me aproximei Vou ver dizer que não se lembra dela, o telefone e o endereço dela Você lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Você lembra, o telefone dela, me passa, quero falar com ela Chama que é sucessor, pegue em Bahia Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Agora chegou nóis e vai ficar melhor Chegou forró machista com os manos do forró Agora chegou nóis, tá como a gente quis Os manos do forró junto com o forró machista Dança lourinha, dança morena Dança mulata ou grande ou pequena Dança lourinha, dança morena Dança mulata ou grande ou pequena Toca chão de forró e vaneirão Forró machista chegando para animar o vovão Toca chão de forró e vaneirão O MF tá tocando para animar o vovão Agora chegou nóis e vai ficar melhor Chegou forró machista com os manos do forró Agora chegou nóis, tá como a gente quis Os manos do forró junto com o forró machista Filmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Agora chegou nóis e vai ficar melhor Chegou forró machista com os manos do forró Agora chegou nóis, tá como a gente quis As manos do forró junto com o forró machista Dança lourinha, dança morena Dança mulata ou grande ou pequena Dança lourinha, dança morena Dança mulata, grande ou pequena Toca chão de forró e vaneirão Forró machista chegando para animar o vovão Toca chão de forró e vaneirão O MF tá tocando para animar o vovão Agora chegou nóis e vai ficar melhor Chegou forró machista com os manos do forró Agora chegou nóis, tá como a gente quis As manos do forró junto com o forró machista Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Alô Flávio, tamo junto irmão Bob Marketing Produções Qualidade 100% digital Senhor, o dono da casa Tava chegando a folia Vem beijar a nossa bandeira Escutando a cantoria Vem beijar a nossa bandeira Escutando a cantoria Filmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Senhor, o dono da casa Se não for muito custoso Vem abrir a tua porta Que nós viemos de poço Vem abrir a tua porta Que nós viemos de poço Ai, ai, ai Nosso corpo quer descanso Nós precisamos de um canto Nossa alma que vigia É o divino Espírito Santo Nossa alma que vigia É o divino Espírito Santo Ai, ai, ai Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Senhor, o dono da casa A folia vai saindo Fica com Deus, nosso pai Fica com Deus, nosso pai A proteção do divino Fica com Deus, nosso pai A proteção do divino Ai, ai, ai Filmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Alô, os irmãos do forró Tamo junto, meus irmãos Bob Marketing Produções Qualidade 100% digital E quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu oculto E clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some E aparece por favor Me dê um sinal Do MSN A gente se fala Mas não posso te educar Te quero de verdade Vem de pressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome É por Roma X Chama Chama E quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu oculto E clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Por que você só some E aparece por favor Me dê um sinal Oh, 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 oh Do MSN A gente se fala Mas não posso te educar Te quero de verdade Vem de pressa Tô doidinho pra te amar Oh, 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 oh Cadê você? Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Cadê você? Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Alô, sítio Boa na braça Bacanagem, meu irmão Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pra meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pra meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Da maré forte do mar Uh, 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 uh E agora, meu bem Não vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela eu vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha Nome de deusa do mar Com carinho e com respeito Com os pais dela eu vou falar Vou pedir em casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha Nome de deusa do mar Uh, 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 uh E agora, meu bem Não vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Descinei ela atira De fuzil, metralhadora Do combate De uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Não vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Chama, chama Eee, paixão É porra, maixão Chama Ei, amor Vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Um pouco mais tarde Um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância De nossos filhos pra cuidar Pense bem Pense bem Pense bem O que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz a tala Desfaz a tala A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Por favor, me escute Não destruia nosso lar Ei, amor Vamos conversar Tô precisando Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Desfaz a tala Venha com essa desconfiança Venha com essa ignorância De nossos filhos pra cuidar Pense bem O que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz a tala A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destruia nosso lar Bob Marketing Produções Qualidade 100% digital Alô, Caia! Tamo junto, minha irmã! Mais uma noite Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Meu coração Meu coração no sufoco De amor Quase louco Esperem ela e não vem Mas toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho Eu sozinho nessa casa Eu estou empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora Eu limpar Junto o pano da barraca E deixo o coração de lá Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma estreca dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o fogo e baixa a lona Vira burro e embarcado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora Eu limpar Junto o pano da barraca E deixo o coração de lado Pop Marketing Produções Qualidade 100% digital É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora Soidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora Soledão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Atena botar no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança E no compasso dessa dança Atena botar no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora Soledão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora Soledão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora solidão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora solidão Salte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na bota no chão Salte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na bota no chão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora solidão É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora solidão Bote o sorriso na cara e mande embora solidão Bote o sorriso na clima Bote o sorriso na palma da mão Oh Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, só que estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Oh Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz ver, enquanto estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Viu, Mar Ferreira, divulgações O moral de Toquetis A.S. Gravações Essa moção de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Mas eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão Se era falar de amor Que o fascinante Fala mesmo Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E deixou Me beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Mas eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Mas eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Me beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Mas eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa no cabra apaixonado Meu parceiro Vuma Ferreira Divulgações Horário do Tocantins A S Gravações Seleção de qualidade Timor E essa é do Vilma Ferreira O potista do Tocantins Não fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Estagramado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Da minha família em Tocantins Agora estou de volta Da minha família em Tocantins Meu caminho em Tocantins Não fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Estagramado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhando em Tocantins Aqui eu trabalhei Bem-tei de minha família Mas que eu fiz que foi tão fácil Eu fui buscar melhor 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 Eu fui buscar melhor